Eu fui totalmente humilhada, agora fora de cena. Filha, você tá bem? Tá furada? Algum problema? Logo hoje, gente, que eu resolvi colocar meu manto sagrado, entendeu? Mas justo hoje... Ah, eu tô estranhando, você nunca foi de assistir futebol, Jéssica. Nem gosta! Gente, mas eu não vou ficar dentro de casa, enfurnada, só porque meu namorado tá viajando, não. Eu, hein? Eu queria sair, ver, gente. Desfilar minha beleza pela rua. Peraí que eu vou narrar pra vocês. Ih, vou sentar. Senta. Dá uma luz aí, uma música, o negócio. Eu estava no bar quando... A bola começou a rolar e... Eu olhei para o lado e avistei um homem. Ele era bonito, forte, másculo e... Então ele sorriu pra mim e eu rapidamente respondi... Oi, gato. Pera, pera, João. Jéssica, pelo amor de Deus, você está namorando. Só um minutinho, tá atrapalhando o meu rolê aqui, ó. Minha dublagem. Vamos lá, vamos retomar. Então ele perguntou o meu nome e eu disse, desculpa, não me ache metida, mas eu sou comprometida. E então ele... Ele fugiu e correu de mim. Eu fiquei pensando, será que estou com bafo? Mas não. Quando olhei pra trás, era... Um touro enorme, correndo atrás de mim. E eu não sei nem mesmo como eu escapei. Toma o teu pedido de cobra. Tu está chamando karma pra você, né, Jéssica? Caramba, o teu namorado viajou ontem e hoje tu já está aí, ó. Que karma, mãe. A viúva é Terezinha, tá? Eu não estou morta não, minha linda. E aliás, eu não estava paquerando ninguém. Eu estava interagindo com as pessoas, os moradores locais. Ah, tá aí. Acabou interagindo com a fauna local, né, Jéssica? Tia, tia. Vocês estão ligados? Tem um boi bravo solto aí pela cidade. Eu estou ligado e está tudo bem com você? Não aconteceu nada? Mais ou menos, tia. Eu vou te dizer, eu nunca tinha visto assim, um boi tão de perto, entendeu? Que em São Paulo não tem essas porra, não, mano. Aí eu estava ali, dando rolezinho de bike, pans e tal. Aí parei para tomar uma água, tá ligado? Aí, mano, você vai desacreditar. Ele estava ali paradinho, entendeu? Eu achei até que ele era uma estátua, tá ligado? E aí, mano? E aí? E aí, garoto? Fala. Aí! Aí! Fala, Beto! Ele me atacou, tá ligado? Meu Deus. Ele me deu aqui, ó, um coice aqui na testa, mano. Cadê? Aí depois, é verdade, aqui, ó. Então, aí veio assim, ó, e me deu uma chifrada, assim, na roda atrás. Cara, eu sei como é que é isso. Vai ficar uma semana sem sentar. Você vai vendo. Já aconteceu o que é isso. Na roda da bike, né, Jéssica? Ah, desculpa, gente. Desculpa, essa outra roda no...